Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer três sinalizações básicas para iniciantes e três nas páginas, certo? Primeiro eu vou puxar três nas páginas, olha. Essa aqui é bastante, olha. O cara está aqui na guarda fechada, vou fazer a pegada, certo? Vou abrir a guarda, puxa o quadrinho e ele conjuga aqui na altura da barriga dele, certo? Lá atrás, no meu pé, faz um ganchinho, certo? A ideia é fazer o que? Eu puxo aqui e bato aqui, olha. Já lhe desce, calma a montada, certo? Vamos ver. O cara está aqui, guarda fechada, trave a mão, pise a puxada, puxa o quadrinho e o joelho, bancho na cintura dele, bati aqui e puxando no braço, tá? Ah, a montada com os dois braços que estão na barra. A segunda, meu tripézinho, o cara ficou em pé, olha lá, o cara ficou em pé, o cara ficou em pé, faço o quê? Mantenho o pé aqui no barrilho dele, certo? Fico de lado e a mão na gola, vem na boca da calça, essa aqui vem na cumbinho, a outra aqui é bosta, bota o bem do joelho, na canela dele, pra quem é que eu enturo e puxo, olha, já, a mania guarda, estabelecendo, certo? Ó, a terceira, eu vou chamar a gangorinha, olha, você vai com o fóssil do arbilógico, só que você não encaixa, você pode pegar aqui na mão, abraça por dentro, e aí, gente, por que gangorinha? Eu faço a gangorinha, eu faço a gangorinha, você pega aqui, olha, eu jogo aqui, quando eu volto ao, vai calar um bar, vai dar uma vez no barco, bravo aqui, tirado pra guarda, ele vai mexer aqui, na cara da cunha, aqui eu faço a gangorinha, eu jogo na folga, subo, agora eu vou mostrar as três sinalizações, as três sinalizações, primeira, facicazinha, olha, no bloco da guarda, pegada na manga, puxar aqui no tríceps, já veio, deu um ponto, já veio, Fala a guarda fechada, abre a guarda, deu a perna aqui no quadril dele, passou um fundo do quadril, pegando dois joelhos lá, na naqueceira dela aqui, travado aqui, não empurra, passa a perna, lembrando, deu na mão, não trava aqui, dá um pouco legal, sai daqui, não cruço, deixa paralelo, não corre nada, tá finalizado, certo? Segura, O cara vai pegar a mão no chão, não quer deixar eu pegar, mas eu não consigo pegar. Faço o que? Pegar a mão do cunho, não faço falta não, jogo por cima, jogo do reino, pegando o meu próprio cunho. Aqui, eu não posso querer esticar para cá, só perde eficácia. Tem que encostar aqui, trazer juntinho, levar com ele direto nas costas dele. Já, finaliza. Certo? Terceira, vamos para o lado. Estou aqui, o mesmo princípio, sempre começa a pegar aqui na manga, vou abrir a guarda, quando você chega aqui na frente, já, jogo por cima da cabeça dele aqui. Já vou subindo, aqui eu laço a mão dele, tudo melhor, sempre jogo, sentado. Daqui eu só preciso ir direto lá em cima. A gente aperta. Certo? Valeu. Tchau. 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 Tchau.